Chegou ao fim a violenta campanha eleitoral no Equador, marcada pelo assassinato de Fernando Villavicencio. O candidato de centro-direita foi alvo de uma sentido homenagem dos seus apoiantes no último dia de campanha. No seu lugar, no boletim de voto no domingo, estará o nome do jornalista Cristiano Zurita, que, à semelhança dos restantes candidatos, reforçou as medidas de segurança. As sondagens deu favoritismo a Luísa González, candidata do Revolución Ciudadana, partido do antigo presidente Rafael Correa e que também assume o combate ao narcotráfico como uma prioridade. O Equador era um dos países mais pacíficos da região, mas o crime organizado disparou após a pandemia. Nos primeiros seis meses do ano, registaram-se mais de 3.500 mortes violentas, mais 70% do que no ano passado.